Olá pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. Ontem eu tinha mostrado para vocês como você poderia descobrir qual o seu olho dominante e qual a vantagem de você utilizar o olho dominante para fotografar. Se você ainda não viu esse vídeo, ele está aqui no card. Então, olha esse vídeo e depois volta para ver esse, porque é muito importante você saber qual o seu olho dominante. Só que no final desse vídeo eu tinha feito uma pergunta para vocês. Eu perguntei se você prefere utilizar o Viewfinder ou o Live View. Para quem ainda não assimilou o nome à pessoa, esse é o Viewfinder, que é o ocular que você mete seu zoião ali para poder ver do outro lado. E o Live View é quando você usa a telinha LCD da sua câmera. A critério didático, vamos fingir que essa câmera tem Live View, porque essa aqui é a versão 350D. Ela não tinha Live View nessa época, mas vamos fingir para esse vídeo que tem. O que você prefere? Viewfinder ou Live View? Sabia que tem uma resposta para essa pergunta? E hoje nós vamos descobrir. Mas antes, roda a vinheta aí. Muito bem, a ideia desse vídeo é levantar características sobre cada um desses dois. Porque aí no final, você vai tirar suas próprias conclusões de quem é melhor, quem é pior. Mas sabe que tudo pode modificar. Há pessoas que vão preferir um, há pessoas que vão preferir outro. Mas eu, particularmente, tenho um em especial favorito. Mas depois eu falo para vocês quem é. Primeiro vamos às características de cada um. Vamos começar falando do Viewfinder. Uma das primeiras e principais características do Viewfinder é que ele, profissionalmente falando, é melhor visto. Fica muito mais bonito uma pessoa utilizar o Viewfinder do que o Live View. Até porque quando você vê a pessoa lá parando, observando a cena e utilizando o Live View para fazer a foto, cara, é que fica muito mais bonito, né? Tá certo que não com esse exagero todo que eu mostrei aí. Mas o Viewfinder, ele realmente, em termos de empunhadura, é melhor. Justamente porque você, vamos dizer assim, tem três pontos de apoio ali. Um deles seria a mão que você já está segurando a câmera, a que vai estar segurando a lente, fazendo regulagem de zoom e foco, mais o seu olho, que vai estar apoiado também na câmera. São três pontos de controle. Diferente do Live View que você vai utilizar só dois pontos. Fora que o Live View você ainda tem que se afastar um pouquinho. E esse movimento aqui pode atrapalhar se você não tiver uma mão muito firme. Se você tem a mão firme ou se está num tripé, aí tanto faz. Mas há de concordar, principalmente aqueles que gostam do Live View, que o Viewfinder, ele é muito melhor se tiver um dia de sol muito bruto. Um sol muito forte, você usando o Live View, você vai ter que aumentar muito o brilho do LCD e ainda assim não vai ajudar muito. Com o Viewfinder, fica muito melhor. Pode estar um sol gigantesco, você está naquele mundinho do ocular. Então ali você consegue ver maravilhosamente bem. Mas nem tudo são flores no mundo do Viewfinder. E uma coisa, principalmente, que me atrapalha muito é em relação ao foco manual cravado. Quando você usa o Viewfinder, você não tem aquela possibilidade de zoom digital que você teria lá no Live View. Então você quer fazer um foco cravadinho, bonitinho, manualmente? Fica difícil para chuchu. Mas uma das principais vantagens do Live View para quem usa óculos é que você pode regular a dioptria. O que é isso? Bom, aqui você consegue regular a sua câmera para você utilizar o Viewfinder sem precisar usar os óculos. Então você pode vir aqui e regular até você conseguir deixar melhor para o seu grau de visão. Só que isso pode ser bom ou ruim, porque algumas pessoas precisam utilizar óculos constantemente. Então a pessoa que está usando o óculos, ela tem que levantar o óculos, colocar a câmera, fotografar e baixar o óculos. Porque há pessoas que vão precisar do óculos para tudo. E isso pode atrapalhar. Mas também pode atrapalhar se você tem que usar o óculos para fotografar. Porque às vezes você esquece que está com óculos, pum, dá-lhe uma pancada no óculos. Tem até umas pecinhas que você bota aqui que elas vão amenizar esse impacto do óculos. Mas querendo ou não, ficar encostando qualquer coisa na lente do óculos pode arranhar, pode deixar manchado. Então uma das grandes vantagens do Viewfinder é isso aqui. Você pode regular a dioptria. Mas é bom você olhar aí no manual de sua DSLR se você tem essa regulagem dióptrica. Mas ó, se você usa óculos e não quer ficar levantando toda hora, tirando o óculos e tudo mais, mas não quer encostar no Viewfinder, eu vi que existe uma coisa que eles chamam de extensor. É extensor o quê? Extensor ocular. Se eu lembrar, eu vou botar aí na descrição do vídeo essa pecinha que você coloca lá no Viewfinder e você consegue ver sem precisar meter o zoião ali na câmera. Isso vai ser útil não só para quem precisa utilizar óculos. Para quem também não quer ficar toda hora encostando ali na câmera, você já pode ter a imagem sem precisar meter o zoião. Mas agora vamos falar do Live View? Então, vamos nessa. O Live View, em conjunto com câmeras que tem Flip, é uma das melhores invenções da natureza, pois permite você fotografar em ângulos difíceis de fazer com o Viewfinder. Só para você ter uma ideia, foi esse um dos motivos de eu ter optado comprar a T3i ao invés de uma câmera da Nikon, que eu nem lembro mais o nome, que a Nikon é, pra mim, é uma nomenclatura difícil, que é sempre de alguma coisa, alguma coisa lá. Eu ia comprar uma da Nikon que não tinha Flip. Ela era até melhor do que a T3i e era o preço mais ou menos a mesma coisa, mas eu optei pela T3i por dois motivos. Um, que ela tinha esse Flip, que eu queria também fazer a parte de gravação de vídeo, essas outras coisas aí. E também porque na Canon eu posso instalar o Magic Lantern. Pra quem não conhece o Magic Lantern, um dia, que não está muito longe, está bem próximo, eu vou falar dele aqui no canal. O Live View, toduzão de concordar que ele, pra utilizar em foco manual, incluindo o zoom digital, é a melhor coisa do mundo. Ainda mais se você misturar esse conhecimento aqui. Se você utilizar todo esse conhecimento junto, não há como errar o foco preciso em objetos, seja pra macrofotografia ou qualquer outro tipo de fotografia que exija um foco manual preciso. É a melhor coisa. Pelo Live View, principalmente nas mirrorless, e algumas DSLR já tem isso, você pode utilizar um negocinho lá chamado Fox Picking, em que ele vai começar a pintar os objetos que estão focados. Pra quem tem câmera furreca que nem a minha, que é a T3Z, você pode habilitar isso a partir do Magic Lantern. Eu vou falar de Magic Lantern um dia, mas olha, se a sua câmera tem Fox Picking, e você pretende usar foco manual até mesmo em vídeo, use-o. É uma das melhores coisas que tem. Tem uma outra coisa melhor ainda, que você consegue utilizar no Live View, que é o histograma. Histograma ao vivo. Você tá ali, fazendo a fotometria, e o histograma tá ali, ó, do seu ladinho falando Agora tá legal. Não, agora não tá legal não. Ó, ó, tá estourando aqui. Ih, ó, deu a sub-exposição aqui. Histograma, ele vai te ajudar muito nessas horas. E o bom é que o histograma tá sendo mostrado ali, antes da foto. Lembro há muito tempo atrás, quando eu dei um passeio fotográfico aí com um amigo, que eu tava mostrando pra ele o lance do Sony 16, ou o Sony 16, que tá aparecendo aqui, que é aquela técnica que você coloca a sua câmera em diafragma F16, e coloca o ISO e o tempo de exposição a mesma coisa. E a fotometria sempre vai sair perfeita. É uma técnica utilizada lá na época analógica. Aí eu mostrei pra ele, ele foi fazer com a câmera dele, mas ele fez e ele falou, poxa, Giovanni, isso aqui tá saindo muito escuro. Eu pensei, poxa, como é que o F16 pode tá errando assim na câmera dele? Aí eu peguei a câmera dele, fui olhar no histograma, falei, poxa, cara, mas no histograma tá beleza. Qual é o nível de brilho aqui do teu LCD? Aí ele aumentou o brilho do LCD, que tava no mínimo. Aí ele olhou e falou, ah, agora tá legal. Perceba como o LCD da sua câmera pode te atrapalhar. Por isso que você não pode confiar 100% no LCD. Ele te engana pra chuchu. Mas agora o histograma, também não dá pra confiar 100%, mas ele te ajuda bastante se comparado ao que você tá vendo no LCD. Então, Live View, eu te amo. Na verdade, eu não te amo muito não. Porque quando você usa o Live View, a sua empunhadura fica prejudicada. Estereotipando e exagerando um pouquinho, tem gente que usa o Live View de um jeito que eu tenho particularmente medo. Uma das coisas que todo mundo vai ter que fazer é afastar um pouquinho a câmera pra você enxergar. Mas tem gente que afasta tanto e se inclina tanto que eu acho horrível. A pessoa fica literalmente assim. E ainda faz essas caras de medo de usar o equipamento. Parece que o equipamento é um bicho de sete cabeças. Cara, isso atrapalha demais. Então, uma das coisas que eu não gosto no Live View é justamente isso. A empunhadura, caso você não tenha um tripé ali disponível. No Live View ainda tem duas outras coisinhas que eu particularmente não gosto e que me atrapalha bastante. Uma delas é em relação até à minha câmera. A bateria da T3i é muito boa pra foto. Mas se eu habilitar o Live View e for utilizar até pra vídeo, a bateria acaba muito rápido. Ou então eu quero utilizar pra fotos, mas quero utilizar no Live View, acaba muito rápido também. Não sei se é uma característica única e exclusiva da T3i, mas eu vejo muita gente reclamando justamente disso. Que você sobreaquece a sua câmera, a bateria acaba mais rápido, então você teria que utilizar grip, e isso aumenta o peso do seu equipamento. Então o Live View tem esse probleminha. Ele consome muito a bateria, botar uma telinha toda hora ligada, e se você vai botar no brilho no máximo por causa do sol, ele vai consumir mais ainda, o equipamento vai ficar quente. Mas tem uma outra coisinha que eu acho muito chata no Live View, que é a lerdeza dele. Porque quando você faz a foto no Live View, a câmera, ela vai ter que tirar o Live View, vai ter que fazer a foto, e depois voltar pro Live View. Quando você tá no View Finder, não acontece isso tudo. Tu apertou, tu vai ficar só sem, um tempinho à toa, sem a imagem. Depois volta tudo normal, porque vai o espelhinho, volta ali, a cena toda. O Live View, ele é demorado em relação a isso. Fora que a T3i, em especial a T3i, não sei se com as outras acontece isso, mas em especial, usar o Live View com flash, fica mais demorado ainda. Eu prefiro o Live View. Mas tem os poréns. Eu como tenho uma tendência maior à fotografia panorâmica, fotografia panorâmica imersiva, gosto também de astrofotografia, gosto de macrofotografia, resumindo, coisas que exijam focos, principalmente manuais e cravados, eu vou sempre preferir mais o Live View do que o View Finder. O View Finder não me daria toda essa proximidade do objeto que eu quero focar. Mas, se eu tivesse uma Mirrorless, eu ia preferir utilizar o View Finder, porque pelo View Finder das Mirrorless, você consegue fazer isso tudo. Já que o View Finder da Mirrorless é conhecido como Live View Finder, porque o que ele está mostrando é a mesma coisa que mostraria no LCDzinho da Mirrorless. Mas como eu tenho DSLR, a minha tendência maior é para o Live View. mais em ambientes controlados ou que exijam um foco cravado. Se eu estou fazendo, por exemplo, a cobertura de um evento, eu vou preferir muito mais o View Finder. Porque o View Finder, além dele me dar uma empunhadura melhor, uma estabilidade melhor, eu não preciso ficar afastando muito a câmera. Em eventos, porque como eu cobri muitos eventos de anime, era muita gente passando para lá e para cá, eu estava sempre tentando proteger ao máximo o meu equipamento. Então eu gostaria dele perto de mim. em evento, quando eu não estava fotografando, era tampinha na lente e ainda levando a câmera assim, bem grudadinha no corpo. Se você usa o Live View, você tem que se afastar da sua câmera. Então pode passar alguém, dar um empurrão, derrubar a sua câmera, maior problema. Então já viu que a minha opinião é meio dividida. Mas para a minha tendência fotográfica, eu vou para o lado do Live View. Mas eu gostaria de saber de você agora, qual é a sua opinião? O que você prefere? O que você não gosta? Você gosta do Live View? Você detesta o Viewfinder? Bota aí nos comentários. Lembra que a sua opinião é tão importante quanto esse vídeo. E gostaria de lembrar mais uma vez, amanhã domingo, meio dia, eu vou falar para vocês quando vai ser o nosso encontro em Paquetá. Se você está pegando o bonde andando, o canal está chegando a 8 mil inscritos. Aliás, vai ter Live de 8 mil inscritos. Vai ter até uma Live antes no Instagram, respondendo perguntas, mas depois eu falo sobre ela. Só que eu estou organizando para quem quiser, quem puder, se encontrar lá em Paquetá comigo. Lembrando que Paquetá é um lugar no Rio de Janeiro. É uma ilha muito bacana. É quase um país dentro do Rio de Janeiro. E eu vou fazer um encontro com os inscritos lá. Amanhã, meio dia, vamos aí ter o tema normal do canal. E depois eu vou falar com vocês quando vai ser, como vai ser, e mais detalhes a gente vai mencionando aí. Então fica ligado que amanhã você vai saber quando a gente vai ter a chance de se encontrar ao vivo. Vamos trocar algumas experiências fotográficas. E vamos também conversar sobre isso aqui. Porque isso aqui é muito bom. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Vão na Sombra, que eu já estou em boa companhia. Que amanhã, meio dia, tem muito mais. Tchau!